RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. De volta com o RCN Esportes, estou aqui recebendo a melhor jornalista esportiva do Centro-Oeste, Carol Begueline. Seja bem-vinda. Ó, diretor, vem aqui. Hoje é sexta-feira, é dia de falar de esportes e a Carol vai estar aqui com a gente para falar sobre a Liga Brasileira de Free Fire, pois a competição já começou e a Carol vai trazer algumas informações e contar quais são os times que estão nessa rodada. Você aí de casa gosta de Free Fire? Você participaria de um campeonato? Conta aí pra gente. Já pode mandar, inclusive, no WhatsApp. Carol. E aí, Carol? Que lance é esse? Que liga é essa? Boa tarde para o pessoal de casa. A Série B da Liga Brasileira de Free Fire começou na terça-feira, dia 8. Ao todo foram 36 equipes participantes lutando para chegar na Série A da próxima Liga. A principal mudança está no número de vagas diretas disponíveis na Elite. Diferente da Liga Passada, a Série B desse ano vai dar uma vaga apenas para a campeã. Carol, são 36 times, não é pra citar todos, mas tem algum time famoso aí? Com certeza tem muitas equipes já consagradas no cenário de esporte eletrônico do Brasil e também internacional. E além dessas, Israel, a gente tem times famosos do futebol também. Vamos conferir aqui com a gente? A gente tem a TSM, a PEN Gaming, a FURIA, a INTZ e a TINUA. Já dos times brasileiros, além desses, outros times brasileiros que também são representados pelo futebol, é o Botafogo e Esportes e o Esquadrão Golden, que representa o Esporte Clube Bahia. Caramba, que legal, hein? Carol, e como funciona esse esquema da Liga de Free Fire aqui no Brasil? O formato da Série B da Liga 7 vai ter três fases. A primeira fase de pontos, a segunda fase de pontos e a grande final. A primeira fase vai contar com 15 rodadas no total. Em cada rodada, dois grupos se enfrentarão em seis quedas realizadas nos mapas Bermuda, Purgatória e Kalahari. Depois, na segunda fase, as melhores equipes serão divididas em três grupos para duelarem por mais nove rodadas sob as mesmas regras. No final das 24 rodadas, somando as duas fases de pontos, as 12 equipes com as melhores pontuações avançarão para a grande final que está marcada para ocorrer no dia 9 de abril. E onde é que eu assisto? Bom, eu sei do resultado, porque eu vou acompanhar aqui no RCN Esporte, mas se eu quiser acompanhar ao vivácio... Nos canais oficiais do Free Fire, no YouTube e na Boia Live. Que bacana! Diretor, pode vir aqui na câmera 3, porque eu vou encerrar o programa na companhia da minha amiga Carol Beguelini. Eu acho ela, não acho não, tenho certeza, é a melhor repórter esportivo do Centro-Oeste. Tá bom? Ok. Bom final de semana para você. Muito obrigada. Para você também, para você de casa também. Diretor, está na hora, né filho? Tá? Bora, bora. Cavalo que anda é cavalo de torno. Vamos lá. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. CRN Esportes. Apoio e Nova Tec. Avenida Rosário Congro, 809.